Música Fala galera, que se inscreve no canal, gostando de mais um vídeo para o canal e bem galera Hoje estamos aqui com mais um vídeo do canal galera, estamos aqui com um vídeo de Minecraft Factions velho Ou Minecraft A Facção, estamos com o segundo episódio da nossa série de Minecraft A Facção Vamos dar aqui o Home, Home 3 e vamos lá para a nossa base ver se tem alguém online E é isso aí galera, velho, olha já fizeram ali uma partezinha de Obsidian velho Nesse episódio a gente vai procurar aqui umas bases para a gente destruir E é isso aí velho, não tem ninguém online aqui, ou será que tem? Pera aí, vamos procurar aqui, vamos ver aqui se tem alguém online na FEC E pera aí, parece que não tem ninguém online velho Parece que não tem ninguém na nossa FEC online Não tem Ok, mas já fizeram coisas ali na FEC e é isso aí velho Hoje, como a gente vai procurar os caras, nós vamos ir para aquela parte na frente Ali na frente, vamos procurar os caras ali velho, o Home 1 Vamos procurar os caras ali E é isso aí Velho, eu quero que vocês deixem um like na série Porque é uma série muito massa velho Uma série de A Facção Então, é isso aí velho, vamos lá, vamos procurar os caras Eu já estou com minha armadura de ouro, ou de ferro se eu não me engano É, pera aí Falta minha bota velho Falta minha bota caramba Mas tem nada não velho, tem nada não A gente vai lá do mesmo jeito Opa, pera aí que saiu aqui o carregador Ok, vamos lá Vamos procurar os caras por essa parte aqui Porque nessa parte do mapa eu não procurei ninguém velho Eu não procurei ninguém, nenhuma base Mas eu já encontrei uma base destruída E umas torres que os caras fizeram Opa Eita Que isso filhão Pera aí, pera aí Base field game HG E kill game HG Queremos construir uma vila, bora Ok, velho Os caras aqui já fizeram alguma coisa, né velho Vamos pra cá, eu vou pra cá A gente viu ali que não tem nada pra gente Tá tudo destruído Então é isso aí, velho Mas tinha gente perto da nossa base, velho Como assim? Tinha gente muito perto da nossa base E ó Encontramos aqui também umas pedras Isso aqui pode Alguém colocou com certeza Ó Tem aqui pedra E tem árvore quebrada Isso aqui é areia quebrada Ou areia tirada assim Dá pra perceber que alguém passou por aqui, velho Então se alguém passou por aqui Deve ter pelo menos uma casa perto daqui Então vamos procurar, velho Vamos continuar procurando É isso aí Vamos pra cá Pera aí Deixa eu ir aqui Ó Tem madeira ali, velho Tem madeira ali Isso não é normal Ó Aqui, madeira Passou gente por aqui, velho Passou gente por aqui Calma Calma Que eu vou encontrar alguma coisa Eu sei que eu vou encontrar alguma coisa Se eu não me enganar Ali na frente é a nossa base Ali na frente é a nossa base Ou seja Os caras estavam muito perto E com certeza são os mesmos caras Que estavam lá na outra base Ou que estavam naquela outra base Devem ter saído caminhando E achado E colocado aquela madeira ali Ok, vamos lá aqui Galera, velho Saiu um vídeo aí De um jogo muito ninja Nossa senhora Que lugar alto, velho Saiu um vídeo aí De um jogo muito ninja, velho Pra androide Muito ninja mesmo, velho O nome do jogo é Modern Combat 5 Blackout E, velho O gráfico desse jogo Não existe, velho É um jogo muito ninja Daqui de cima Com certeza a gente vai poder ver Se a gente tem algumas bases Pertos, né Velho Eu nunca encontrei assim Uma base com gente, velho Com gente nela Sempre A galera abandonou a base Então vamos ver se a gente encontra Porque Eu lembro que no Minecraft Faction Sem ser Minecraft a facção Que é essa série aqui Eu lembro que eu encontrei uma base Uma base Que ela tava Ela tava já Desabitada Peraí Caramba Peraí Isso Calma aí Velho Eu vou conseguir Ai Nossa Isso Subi aqui em cima Subi aqui Ó Vendo assim Daqui A gente pode ver Eita Filhão Nossa Velho Caraca Olha isso aqui Velho Meu Deus Passou gente aqui Velho Subiu gente aqui Caraca Será Não tem uma casa aqui Não Caramba Velho Deixa eu quebrar isso aqui Mano Subiu gente aqui Velho É pra isso Tem Ah Velho Passou gente aqui Uma crafting Velho Caraca Vamos pegar aqui Essa crafting Velho Passou gente Mano É sério isso Pega crafting Não quer pegar Ok Então vamos deixar essa crafting aí Mano do céu Pra isso Velho As pedras aqui Que colocaram Ok Vamos descer aqui um pouco Pra gente ver isso Velho Ó Pra isso Passou gente aqui Eu acho que até morreu gente aqui Se duvidar Ó Tem Não Isso aqui já é pedra do bioma mesmo Ok Vamos descer aqui Isso Velho Passou gente ali Caraca Mas o Ia ser bom se a gente encontrasse Velho Quem passou ali Mas eu tô vendo que nesse episódio aqui Ainda vai encontrar quase nada Opa Opa Tem uma crafting aqui Velho Meu Deus Tem uma crafting aqui Ó Caraca Ali já é um bioma de gelo Essa crafting Com certeza Deve ter sido Da mesma pessoa Que passou lá em cima Nenhuma parte lá Com certeza Velho Meu Deus Imagina aí Se eu encontrasse alguém Ok Então vamos aqui Velho Nesse Nesse bioma Aqui Procurar os caras Porque a gente encontrou Algumas coisas deles ali Vamos lá Vamos lá Correndo aqui Nossa Bugou tudo Peraí velho Bugou Vamos aqui correndo A gente corre E sempre buga Pra isso Caraca Vamos andando normalmente mesmo Ok velho Eu acho que eu vou terminar aqui Esse episódio Porque Meu Deus Encontramos uma coisa ali Velho Encontramos algum vestígio De alguma coisa De uma casa Que tinha ali Então isso foi muito bom Mas galera velho Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa um like favorito Velho Quase encontramos uma pessoa aqui Mas então é isso aí galera É Nossa Saiu até do servidor velho Então é isso aí Valeu Falou E até amanhã Valeu